Oi, tudo bem? Deite-se ou sente-se, coloque-se em uma posição confortável e não se esqueça dos fones de ouvido. Hoje eu vim cumprir um desafio, fazer um ASMR comendo o MocBang. Eu vim cumprir um desafio que a Paranhos ASMR fez. No canal dela. Eu vou deixar o link do canal dela, do vídeo em questão, aqui na descrição. Deixe já, deixe seu like e compartilha. É muito importante para o crescimento do canal, o seu compartilhamento, principalmente para aqueles seus amigos que ainda não conhecem a ASMR. Bom, eu trouxe algumas coisas que eu gosto de comer e o tal do desafio é vocês realmente comer coisas diferentes. Então eu trouxe, trouxe o que eu achei mais diferente e gostoso. Algumas coisas que eu faço lá na padaria, tipo, para quem não sabe, eu tenho padaria. E eu que faço essa coxinha, essa coxinha, fui eu que fiz e fritei agora de tarde. Que eu estou gravando agora de tarde. Eu trouxe duas coxinhas, aquela maionese da casa, né? Ketchup. Trouxe aqui uma Fanta Ova, que eu gosto muito dos refrigerantes. A Fanta Ova é minha preferida. Eu gosto também de soda. É de limão, né? Refrigerante de limão. É um copinho aqui para colocar o Nutella, que eu vou fazer aquela miscelânea aqui em Minas. A gente fala quando a gente vai comer algo que é diferente, uma mistura inusitada. Se chama miscelânea. É o famoso mukbang, que não é o mukbang. Eu já fiz, eu acho que, um ASMR comendo aqui no canal, Belinha. Eu queria trazer no canal, realmente, um ASMR comendo coisas diferentes e tal. Aí eu passei no açaí e comprei aquele açaí. Comprei um bem básico. Está até pingando, está derretendo. Porque eu como uma marmitinha. Ela vende uma marmitinha assim. E o grande desafio que é a coisa inusitada. Já é inusitado comer coxinha com Nutella aí. Mas eu sou uma pessoa que como bem doce com salgado. Para mim, não tem essas coisas. Mas uma paixão, gente, que eu gosto muito. É pimenta. E essa aqui é uma pimenta que eu faço. Porque além de comedor de pimenta, eu sou um fazedor de molhos. E esse molho aqui foi eu quem fiz. E esse molho aqui está muito forte. Eu usei desse molho para fazer um outro. Essa pimenta, ela foi cortida na cachaça. Mas eu faço um azeite, enfim. Eu fiz um molho com malagueta. E eu usei três molhos desse... Três colheres desse molho. E eu não consegui comer o molho que eu fiz. E olha que eu sou bem resistente. A pimenta. Então, o que tem aqui dentro? Aqui dentro tem malagueta. Não sei se vocês estão para ver, malagueta é a menorzinha. Dedo de moça. E uma, uma. Carolina Ripper. Que se você pesquisar aí no YouTube, você vai ver que é a pimenta mais forte. Do mundo, do mundo, do mundo, do mundo, do mundo, do mundo, do mundo. Então, essa é uma pimenta que eu não consegui comer. E eu vou comer dela hoje Eu sei que vai dar Merda, eu sei Eu sei que não vai dar pão Porque ela tá muito forte Eu tinha que diluir ela Mas eu gosto de pimenta forte Vou comer esse mesmo Deixar bem Aí eu trouxe também um copinho de leite Porque eu sei que eu vou precisar Mas seja o que Deus quiser, vamos comer E eu tô com muito calor E a moto passa lá Vamos comer então O açaizinho Que tá todo derretendo já Meu Deus do céu Eu pedi um açaí com Com kiwi Porque a moça não tinha morango Mas eu prefiro morango Muito bom Muito bom Muito bom Parei o vídeo Pra pegar um pano de prato Porque eu melei a mão já todinha Já Melei o pote Tchau E a famosa Nutella Será que tem 50 reais Aqui na tampa? Eu fiz um vídeo Pra quem não sabe Eu tenho tiktok Eu fiz um vídeo Que viralizou no tiktok Abrindo o pote Abrindo o pote de Nutella Como é que eu vou abrir ele? É ouro É ouro É ouro É ouro Eu amo Açaí Com Nutella Eu simplesmente amo Eu simplesmente amo E vamos pro Vamos pro doce Eu coloco um palitinho Na coxinha Pra diferenciar Como Da Da coxinha De catupiry Essa aqui é de catupiry 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 Muito bom Só tô pensando Na hora da pimenta Deixa eu saborear Primeiro Muito bom Muito bom Muito bom Não é pra me vangloriar não Mas a coxinha que eu faço É a melhor da cidade Ficou com vontade? Ficou? Vem aqui Quando você vier na cidade Passa lá na padaria Fazer um merchan Ó Ó Muito bom Ficou? Ficou com vontade Ficou com vontade Segur Ficou com vontade Ficou com vontade Ficou com vontade Ela ficou quente Mas tá boa Agora Agora vem a miscelânea Vamos ver como é que fica Eu caprichei Muito bom, muito bom Incrivelmente bom Não pensei que ia ficar tão bom É impressionante Nutella combina Com muita coisa, cara É impressionante Tô com medo de colocar ketchup no meio Tá na chuva pra molhar Vamos lá Agora não vai dar, gente Ai meu Deus do céu Quero ver depois Com medo Eu só sou corajoso Fica ruim não Fica ruim não Pode matar Fica bom Se tiver oportunidade Pode comer Vamos ver, né Agora entornei Olha só Eita 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 Vocês não vão acreditar? O real tem um gosto muito estranho pras coisas Não é possível que eu to gostando disso Não é possível, gente Que tá bom Não é possível que isso tá bom Ele derreteu bastante, mas ainda tá Aí eu pedi um açaí com Kiwi Confete E paçoca Ah 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 Aisha Ó Tentar botar pouco eu não vou conseguir Ó cai muito, ó cai pouco, quer ver? Amém Ah Ah viu? Amém, agora então Amém Ah Gente É É Vou começar a chorar Tá, tá brava Tá muito brava Eu usei três colheres dela E o trem pegou fogo Eu tô colocando ela direto Isso não vai dar Às vezes o doce quebra Mas não Tô achando que esse copo de leite vai ser pouco Tô com medo Caiu um esquicho grande Eu nem sei onde é que tá Tá por aqui Tá, vamos lá É um, dois, três Ela já tá com bastante Nutella Tô com medo Gente, eu sei que ela Eu sou um comedor de pimenta E ela tá muito forte Eu sei que tá muito forte Mas vambora Depois eu vou arrepender Depois que começar a arder já era Tchau Tchau. Pegou. 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 Pegou forte. E não passa não, só vai queimando. Pegou. E agora foi. E nada passa. Vai arder agora até amanhã. Não adianta não. Muito forte. Muito forte. Muito forte. Muito forte. Não para de arder. Pode beber leite, pode beber o que quiser. E água e pio. E água e pio. E água e pio. Que amou. Agora que amou. Agora é de um. Agora é de um. É... Nunca mais Tá doido? Muito forte E quando eu fiz ela Eu coloquei uma só Da Brava Uma só Muito forte Não para de arder Toda vida Como é que eu vou falar agora? Tá queimando aqui Tudo Queimando aqui tudo Limpei a boca Espalhei Queima a garganta Gingiva Queima tudo Olha Acelera o coração Parece que você vai infartar Tiver problema de coração Morre Vou encerrar o vídeo Que eu tenho que pegar mais leite Mas antes Capeta Mas antes Eu quero desafiar Cinco canais A tá fazendo Esse desafio Comidas exóticas Fazer um mukbang Quero desafiar A Sara Mendes O amor com fé A SMR A Dayana A SMR O Gabriel O Gabriel Do ASMR E o Nildo Lemos A SMR Quero ver vocês Comer pimenta Vocês podem escolher O que vocês Gostar A comida Da região De vocês O que vocês mais gostam Interessante É misturar Não para de arder Não há nada Que faça agora Até amanhã Isso com tudo aqui Tá pegando fogo Os lábios quentes Os lábios quentes Tua voz Tchau Eu sei que eu ia me arrepender Eu sabia que eu ia me arrepender Tá muito forte Tchau O desafio foi lançado Aguardo vocês Quero rir um pouquinho Da cara de vocês também Tchau